De madrugada ainda escuro Eu já buscava a face do Senhor De madrugada ainda escuro Eu já buscava a face do Senhor Senhor, Senhor Tens compaixão de mim Resolve os meus problemas Entrego tudo a Ti Senhor, Senhor Tens compaixão de mim Resolve os meus problemas Entrego tudo a Ti De madrugada ainda escuro Eu já buscava a face do Senhor De madrugada ainda escuro Eu já buscava a face do Senhor Senhor, Senhor Tens compaixão de mim Resolve os meus problemas Entrego tudo a Ti Senhor, Senhor Tens compaixão de mim Resolve os meus problemas Mas entrego tudo a Ti Do Senhor O Senhor Do Senhor E eu já busca o fim